Uma curiosidade sobre o chapéu de Lampião. O cangaceiro Lampião foi abatido em 1938 na Grota do Angico, e em sua barraca foi encontrado esse chapéu pela polícia. E muitas pessoas quando iniciam o estudo da história do cangaço, confundem os chapéus das imagens de 1936, com outro do ano de 1938. Lampião foi filmado em dois momentos no ano de 1936. E no primeiro momento ele estava com esse chapéu nas imagens feitas por Benjamim Abraão. Porém na viagem de volta para casa, Benjamim Abraão estragou partes dos filmes com imagens dos cangaceiros, e teve que gravar novamente meses depois. No segundo momento, Lampião aparece com outro chapéu sem as estrelas de couro na aba. O fato de não ter imagem do cangaceiro com o chapéu de 1938, gera essa dúvida, porém Lampião usou diversos deles.